Eu moro aqui, eu fiz essa semana 70 anos, me criei, nasci e morei toda a minha vida aqui. Aí a gente sempre falava em asfalto, mas nunca acreditou que podia um dia se tornar realidade. E como aconteceu que se tornou. Nossos primeiros 100 dias desse ano foram uma coisa excepcional. Ainda não tenho acredito ainda que foi feito isso. Os nossos 100 dias desse 2023 parece um sonho que se tornou realidade em todos os termos, sabe? Eu todo dia quase não podia ver sujeira em hora da calçada e tudo, dentro de casa, poeira. Eu sempre estava na faxina, eu não tinha sossego. Eu não me sentia bem, sabe? Daí eu disse pro meu marido, olha uma hora dessa nós vamos se mudar, vamos se mudar. Eu estou enjoada disso aí. E agora é outra vida. Não penso mais em sair daqui. É um lugar muito tranquilo, muito bom de morar. E agora é mais limpo. Parece que é outra vida. Por isso que a gente diz assim que é um sonho de tantos anos, né? E esse sonho se tornou realidade, sabe? Ainda hoje custa acreditar. É outra qualidade de vida, sabe? Parece que a gente não está mais morando no mesmo lugar assim. Diferença muito grande. Assim, cercamos a casa. Outro sonho é realizado, porque a gente já estava esperando anos, mas sempre com essa promessa do asfalto. E daí pra não fazer uma coisa errada, de repente tem que tirar a cerca e tudo. E daí nós sempre foi encorando. E os filhos, eles sempre estavam em cima de nós. Pais, nós sempre quisermos cercar, porque os netos estão muitas vezes ali, né? Agora eles vêm, a gente está mais tranquilo, né? De noite a gente sempre senta na rua, toma um mate e chamaram da gente. Que a gente esperava e tornou-se realidade esse ano. É uma vida diferente. Mas até agora a gente quase não acredita ainda. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.